Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre biologia marinha. O Rafa é especialista em biologia marinha. Hoje ele vem atuando nesse sentido já no aquarrio. Ele vem trazer também o conhecimento para a gente que entende que o planeta e os oceanos são uma peça tão fundamental para a sobrevivência da nossa espécie. A gente vai começar aqui, Rafa, tentando até entender um pouco melhor sobre a biologia marinha do Brasil. Como é que você enxerga, você pode explicar para a gente, que é um litoral tão vasto, parece que tem tanta riqueza. Como é que é isso pela ótica de um biólogo marinho? Eu acho que ser biólogo marinho no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que é uma cidade, a cidade do Rio de Janeiro, ela está abraçada pelo mar. Então, o Carioca tem uma conexão muito grande com o mar. Então, ser biólogo marinho e atuar como biólogo marinho no Rio de Janeiro é realmente algo que está dentro do meu DNA. E ter a oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre isso, para mim, é uma honra muito grande. O Brasil tem um dos maiores territórios lineares em termos de faixa litorânea. Então, a biodiversidade marinha brasileira é algo incalculável. A cada dia se descobre espécie nova, se descobre algo novo. E também, infelizmente, a cada dia uma espécie entra na lista de espécies ameaçadas de extinção. Pois é. E, assim, são tantas coisas que você estava falando. O litoral do Brasil, eu estava até dando uma olhada com o Pedro, tem cerca de 8 quilômetros ali. Então, assim, é muita espécie, é muita coisa assim. Quanto que a gente já descobriu? É, 8 quilômetros. 8 mil quilômetros. 8 mil quilômetros. Ah, gente, corta. Então, e aí eu queria entender, assim, quanto que você acha que a gente já descobriu? E quanto ainda falta descobrir, assim, da nossa biodiversidade? Olha, eu te digo que a gente não sabe nada ainda. Nada. Extrapolando até a fronteira brasileira, a nível mundo, a gente não sabe praticamente nada do universo marinho. A gente costuma dizer que o homem conhece mais a superfície da Lua do que o fundo do mar. Hoje, o litoral brasileiro, ele abriga as únicas espécies de corais do Atlântico Sul, o único atol que é o atol das rocas, também do Atlântico Sul. Nós temos ilhas oceânicas que têm um grau de espécies endêmicas gigantescas, ou seja, espécies que só existem aqui. E a gente não... Infelizmente, a gente vive num país que o incentivo a pesquisa, né? E a conservação é muito frágil, né? Muito pequena. Então, a gente não conhece muita coisa, né? A gente costuma falar que a gente conhece aquilo que está perto da gente, né? O costão rochoso, a faixa litorânea. Mas quando a gente começa a ir um pouco mais longe, um pouquinho mais longe, pegar espécies um pouco mais profundas, muita coisa ainda precisa ser catalogada. Muita coisa. Dá para a gente fazer, assim, uma analogia? Eu não sei, olhando, assim, para o nosso território, né? A gente vê que a gente tem uma área lá no norte, que está a Floresta Amazônia. A gente tem uma área de florestas ali da Serra do Mar, né? E a gente tem já uma área no sul, enfim, tipos de vegetações diferentes. Tendo em vista que a gente tem um litoral tão grande, assim, existe essa diversidade, assim, a gente consegue enxergar, assim, o sul, um tipo de riqueza, assim, talvez no sudeste outro, lá no norte algum outro tipo de riqueza em termos de biologia marinha. Tem essa diferença? Com toda certeza. É claro que o ambiente marinho, né, os oceanos, eles estão interligados. Então, as espécies migratórias, elas conseguem transitar de uma faixa a outra. Porém, existe dentro da biologia o que a gente chamou de ecótone. É uma transição, é como se fosse uma fronteira de um ecossistema para um outro ecossistema. Então, se a gente pensa, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que tem o Costão Rochoso, né? Que é aquela, é quando a montanha sai da Mata Atlântica, invade o mar, aquilo ali chega a um determinado ponto que forma um ecótone, onde a água invade o ambiente rochoso. Então, essa diferença aqui... Qual é esse local? Olha, se a gente pensa num Costão Rochoso, exatamente onde a linha da água encosta nele. Debaixo d'água, tá as espécies que vivem exclusivamente na água. Num determinado ponto, tem algumas espécies que ficam ali na transição da zona das marés, as cracas que ficam um tempo fora d'água, um tempo submersa. Então, elas acabam tendo uma resistência um pouquinho maior. E, obviamente, fora d'água, em momento algum encontra a água salgada, são espécies que acabam não sobrevivendo aqui. Então, a gente tem aqui um pequeno exemplo disso, que eu tô falando dessa magnitude toda, que é do nosso litoral, que tem espécies que conseguem transitar do sul do país ao nordeste brasileiro, mas tem espécies que são específicas a determinadas regiões. Então, por exemplo, quando a gente pensa que o nordeste, o turismo ecológico, né? O pessoal quer ir pra Bahia, quer ir pra Recife, por conta de ser uma água mais quente, por conta de ter a biodiversidade mais colorida, que são os peixes recifais, os corais. Em contrapartida, quando a gente vai pra uma região mais sul-deste, sul, a gente encontra uma água um pouco mais gelada, talvez com uma biodiversidade um pouco menos colorida. Então, existe sim essa diferença, embora esses ambientes estejam conectados pelo Oceano Atlântico Sul.